Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser pra mostrar como decorar alguns objetos da sua casa e deixar tudo cobre rosé gold, porque a tinta é cobre mas fica meio rosé gold, gastando só 15 reais que é tipo um sprayzinho pra você pintar as suas coisinhas e deixar tudo bem estiloso tipo esse copinho aqui, eu paguei muito baratinho dele, ele era um abacaxi tipo bem coloridão então eu não usaria na decoração, mas aí eu pintei de rosé gold e ficou bem lindo ó, também tá combinando com a cômoda aqui também, com o espelho, com os detalhes do quarto e o spray que eu usei é esse aqui, que é da Chemicolor, cor cobre, tá? porque rosé gold assim, é bem difícil de achar uma cor rosé gold, sabe? então o cobre dá esse efeito bem legal, tipo bem perto do rosé gold mesmo, então eu decidi usar ele esse aqui foi 15 reais e com 15 reais eu consegui pintar espelho, consegui pintar vários copinhos, vários bichinhos pra fazer de decoração e você pode mudar o seu quarto totalmente, só pintando algumas coisinhas e dando esses detalhes bem maravilhosos então, sem mais enrolações, bora começar o vídeo então eu vou começar pintando esse copinho de abacaxi, ele foi acho que uns 5 reais, então vamos reformar ele pra deixar ele bem estiloso é só limpar bem a superfície que vai ser pintada e depois é só passar o spray normalmente e os próximos itens que eu vou pintar são esses quadrinhos, que eles são todos coloridos, então eu vou deixar eles de uma cor só e é só ir passando o spray normalmente pra cor ficar bem uniforme, eu decidi passar duas camadas de tinta, então eu passei a primeira camada esperei umas duas horas até secar tudo e depois passei outra e outra coisa que eu decidi usar como decoração é esse dinossauro que eu tenho desde pequena então eu vou colocar meus anéis no pescoço dele, então normalmente, gente, passa um paninho pra limpar se tiver alguma poeirinha e depois é só passar o spray normal então esse é o resultado dos itens que eu mostrei pra vocês e também tem outras coisas também que eu pintei, tipo o espelho da penteadeira que ficou super maravilhoso também e só com uma latinha dá pra pintar muita coisa e dar um ar super diferente no quarto e então o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado eu achei que dá, tipo, super um up, assim, no visual do quarto muda totalmente do que se tivesse com a cor normal se vocês gostaram, deixa o like aqui, por favor, que me ajuda demais se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e me segue lá no Instagram, que é esse aqui, o vídeo de fases e é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo tchau!